Enrique Queria ver no escuro do mundo Aonde está tudo o que você quer Pra me transformar No que te agrada No que te faça ver Quais são as cores E as coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim Acordei chorando Por isso eu te liguei E aí? Será que... Bom, lindo! Agora sim! Pode cantar bem forte, vai Será que você ainda... As vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu rosto, teu gosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores Quais são as cores As coisas Pra te prender Eu tive um sonho ruim Acordei chorando Por isso eu te liguei Às três da manhã Será que você ainda... Será que você ainda... Será que você ainda pensa As vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo, depois te amo mais Teus pelos, teu rosto, teu gosto Tudo, 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 tudo Que não me deixa em paz Será que você ainda pensa em mim Será que você ainda pensa Certo, certo? Certo, certo, certo? Certo, certo, certo Obrigada!